Oi gente, tudo bem? Mano Marcos Diniz, quiz ano final, né? E vamos pro vídeo de notícias da semana, né? E finalmente foi dar a largada pro que seria o projeto, continuação, não sabemos, sabemos, agora sabemos, né? Do Legalmente Loira, que já tem dois filmes com a Rizzi Witterspon ali nos anos 2000 e foi confirmado finalmente que isso daí vai sair. Na realidade vai ser uma série prequel do primeiro filme, vai contar a história da personagem da Rizzi ali no final do colegial. Acredito que ela vai ser uma série bem mais adolescente do que o filme se propunha a ser, mas eu ainda não tenho certeza, por exemplo, se a Rizzi que vai fazer o papel dela mesma, dela mais nova na série, né? Porque a Rizzi já não tem mais carinha de 16, 17 anos de idade. Já é uma coisa aí, pelo menos, que a gente pode ter como resposta de que vai ter essa produção. Inclusive, a Rizzi é a produtora dessa série que vai sair, porque, não sei se vocês sabem, a Rizzi, ela não é só produtora no sentido de investimento, né? Ela tem uma produtora que faz séries também. Inclusive, a gente tem séries muito famosas, que foram bem premiadas, que são produções dela, inclusive, em alguns, ela está na série, né? Porque ela não é boba nem nada. Como a série Big Little Lies, que é ótima, e estão cogitando fazer uma terceira temporada, o negócio era pra ser uma minissérie de uma só, já tá indo pra terceira, né? O filme Garota Exemplar e o The Morning Show, que tá passando ainda. A gente tem também Pequenos Inserios por Toda Parte, o Daisy Jones and the Six também é da produtora dela. Então, eu acredito que a gente vai ter ali uma série com uma qualidade muito boa, porque ela preza muito nas séries que ela faz, nos filmes que ela tá trabalhando como produtora. E o legal é que todos esses filmes e séries sempre saem do clube de livro dela, né? Porque ela tem um clube de livro bem grande. E aí, o que ela faz? Ela lê os livros no clube, quando ela vê que o livro tem uma boa aceitação, ela vai lá e compra os direitos, e acaba lançando ele futuramente com uma série, um filme, alguma coisa. E foi dessa forma que essas séries, esses filmes que eu citei aqui, acabaram sendo produzidos, né? Vieram todos do clube do livro dela. E então, podemos esperar alguma coisa aí, logo em breve. Eu acredito que já saia mais novidade sobre essa série. E temos também, gente... O que dizer? O trailer de Wicked. O que foi isso, gente? Eu senti que um caminhão passou por cima de mim depois que eu vi esse trailer. Porque assim... Eu, aqui no canal... Quem acompanha o canal, realmente vê os vídeos de cenografia que eu falo, principalmente os lá do começo, e eu sempre acabo citando o filme O Mágico de Oz. Mas assim, eu não sou só um fangirl, né? Um famboy do filme O Mágico de Oz, de 1939. Eu sou muito fã da série de livros também. Eu já consegui, finalmente, ler até o sétimo livro, né? Até onde tinha publicado um tempo atrás. Agora já publicaram o restante, em português, aqui no Brasil. E eu acompanho todas as outras coisas que saem, né? Dentro desse universo. E, assim, Wicked, ele não tem relação nenhuma com o filme, nem com a história original do universo do Mágico de Oz. Ele é um livro de uma releitura, né? Ele é uma recontagem da história, imaginando como se as personagens tivessem sido amigas. E eu não sou muito fã do musical, também. Não porque eu não sou fã da história do musical, mas sim porque eu acho as músicas meio ruinzinhas, assim, né? Mas, tirando isso, eu tô, assim, muito empolgado pra essa série, pra essa série, não. É, pra essa série de filmes, né? O filme vai ser dividido em duas partes. Uma que vai sair agora, em 2024, e outra que vai sair em 2025. Gente, que trailer. Como diz o Jean, eu tô procurando e não achei defeitos até agora. Porque tá tudo muito lindo. Uma mistura de CGI muito bem casada com cenário físico, né? Com efeitos práticos e soluções bem boas, assim. Pro que a série pede. Tanto respeitando o próprio universo, né? De que tem outras produções anteriores que respeitaram isso também. Tô muito ansioso. Eu acho que pode ser que seja o nosso... Nossas grandes produções do ano seja o Wicked. Não só desse ano, mas com o do ano que vem também, com a segunda parte. E assim, eu sei que a Ariana Grande, tá bem Ariana Grande nesse trailer, mas a gente vai ver ela atuando, né? De uma forma não muito diferente do que ela fazia, mas um pouco mais adulto, né? Porque ela fez produções infantis, né? Adolescentes, quando ela era mais nova. Mas nada um pouco mais voltada pro público adulto. E assim, Ariana Grande canta pra caramba, né? A gente sabe disso e isso não é dúvida pra ninguém. Então, ela vai estar entregando o que ela pode. E a Cíntia também, ela já é meio reconhecida em musicais. Tanto no cinema, quanto musicais mesmo, produções brother. A Ariana Grande também chegou a participar da brother de algumas produções. Isso no começo da carreira dela. E a Cíntia tem um potencial vocal muito bom. Então, acredito que uma coisa que me incomoda muito nesse musical, além de não gostar muito das músicas, eu não gosto das vocalistas que são convidadas pra participar dos musicais. Elas têm as vozes muito estridentes. As duas, elas não estão tão estridentes quanto as outras artistas que são convidadas. Porque elas têm muito mais carreira de musical. Elas não têm carreira de música mesmo, né? De cantora. Então, a voz delas é trabalhada de um jeito diferente. Eu acredito que isso daí vai agregar muito pro personagem. E os trechos das músicas que apareceram já no trailer, eu achei que deu um tom diferente pra música que tem no musical. Então, eu acredito que eu vá gostar um pouco mais, né? Mas saberemos isso daí quando lançar. Inclusive, eu já tô fazendo o roteiro, porém, eu vou dividir ele, acredito que em três partes. Não fiquem bravos comigo. Mas o Mágico de Oz pede que seja um material um pouco mais prolongado, porque a gente tem muita coisa do Mágico de Oz. E tem muito material, tem muitas produções que já foram feitas. E chega de falar isso daí, a gente vai ter bastante tempo pra falar sobre esse assunto. E aí saiu também o trailer da série que parece que foi filmada numa catacumba. Ninguém imaginou que aquilo dali ia sair do nada. Da série Duna, a profecia. Que vai contar sobre a profecia ali, um pouco das motherhoods. E assim, o trailer tá bom, mas não me diz nada. Eu tô um pouco cansado do universo de Duna. Eu reconheço a importância dele, mas já tô um pouquinho cansado, assim, né? Porque vai ser muito onírico, mais do mesmo, sabe? Enquanto isso, a gente... Vamos esperar pra ver, né? Não vou falar mais nada por enquanto. E do mundo da música, a gente tem Bruno Mars. Gente, esse cara não para. Eu já tinha falado que ele parecia que tava vindo fazer uma turnê quase só brasileira. E agora eu tenho certeza. O cara anunciou mais sete shows extras aqui no Brasil. Depois dele já ter feito anúncio de shows extras. Eles estão ao todo agora. Já são 14 shows no Brasil. E aí vão ser mais três em São Paulo, mais dois no Rio de Janeiro. Foi acrescentado dois em Brasília, dois em Curitiba e um em Belo Horizonte. Então, gente, tem show pra todo mundo. Quem tava reclamando que esse cara só demorou, demorou muito pra viver e ir só no festival, agora é a chance. Pelo amor de Deus, vão no show desse cara. Ele tá implorando pra todo mundo ir. E outra notícia também, gente, que álbum, que sabor. Ai, gente, Billie Eilish, né? Olha, lançou o terceiro álbum dela, que é o Hit Me Hard and Soft. E assim, olha, ainda é a Billie Eilish, que a gente conhece, mas em um outro... Parece que cada álbum que ela lança, ela evolui. Você vê a evolução dela, tanto sonora quanto forma de cantar e letras. E assim, sempre são muito bons os álbuns dela, mas você vê que tem um grau, assim, que você consegue colocar um álbum acima do outro, de qualidade. E esse álbum novo, gente do céu, ele tem poucas músicas, são só 10. Mas ela ainda respeita, né? Ainda bem que em 2024 ainda tem artistas com quase músicas longas, porque são 10 músicas, mas o álbum tem quase 44 minutos. Então você conta aí que tem músicas de mais de 5 minutos. Isso daí me ganha já, né? Porque a Dona Ariana Grande, eu amei o álbum dela, mas o álbum dura 30 minutos, tá? Não é 30 minutos, mas vocês entendem o que eu quis dizer. E as letras desse álbum, ela tá saindo um pouco dos problemas psicológicos e tudo mais, fala de relacionamento ainda, mas ela fala bastante de desejo nesse álbum, principalmente sobre a descoberta, não descoberta, né? Porque você não descobre isso daí, mas a abertura dela publicamente sobre a bissexualidade dela, e ela aborda isso daí no álbum de um jeito assim, olha. Escutem, escutem quem puder depois pega as traduções da música, e aí você vai escutar com outro sabor esse álbum. E aí saiu também finalmente completa a coletânea, Stop Making Sense Everybody Was Involved. É uma coletânea de músicas regravadas por outros artistas que tá sendo... que foi feito em comemoração de 40 anos da turnê Stop Making Sense, e do álbum também. Então ele tem muitas músicas que são desse álbum, tem músicas que são do artista mesmo, que são da carreira deles que fizeram sucesso, e do Talking Hands, do Talking Hands, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí também vai casar com o relançamento do show nos cinemas pela A24, e aí pra comemorar isso, a A24 resolveu lançar um álbum junto. E, gente, eu já tô acompanhando a saída dessas músicas, assim, a fio, porque lançaram uma música há uns quatro meses atrás com Paramore, depois lançaram uma outra com outro artista que eu não conhecia, lançaram uma música com a Lorde, aí lançaram uma outra música umas duas, três semanas atrás, e aí na semana passada, acho que foi na sexta-feira, finalmente saiu o álbum completo, e o carro-chefe do álbum é a Psycho Killer, cantado claro que pela Miley Cyrus, não tinha como ser por outra pessoa. E assim, essa música é uma farofa, mano, do céu, que assim, parece que pegaram a Miley, a Mailoca, de 2013, 2014, trouxeram ela pra 2024, e falaram, minha filha, se conversem e façam essa música, e olha que música, é uma farofa que você não sabe se você tá gostando, se você tá odiando, mas você não consegue sair dela. Então, gente, vão lá, escutem, é Stop Making Sense, o nome da coletânea, tem ela como álbum ou playlist no Spotify, e escutem, e aproveite, porque tem música pra todo tipo de gosto, tem revisão dela de várias formas diferentes, e todas elas valem a pena. Aproveitem, também procurem os artistas que estão regravando essas músicas, porque tem muitos ali que são artistas novos ou alguns que são grandes e não são conhecidos. Grandes assim, né? Já tem uma carreira, mas não são tão conhecidos. Então, aproveitem a dica e um beijo pra vocês e até semana que vem.